Música Olá, estamos em plena Romaria do Divino Pai Eterno. Esse ano o maior evento religioso do Centro-Oeste deve mais uma vez bater recorde de público. O crescimento da Romaria deve-se em grande parte pela repercussão do fenômeno na mídia. Hoje o PUC Acontece apresenta a primeira parte do documentário Fé na TV, a imagem do Pai Eterno pelo Brasil. A obra foi produzida pelos formandos em jornalismo Anderson da Costa, Diego André Azevedo, Paulo Afonso Tavares e Everton de Souza. O vídeo mostra como surgiu a ideia de divulgar a devoção para todo o país por meio da televisão. Vamos conferir. Música Música A fé para mim é tudo. Sem a fé a gente não consegue nada. É por isso que nós estamos aqui em Romaria, por essa fé do Pai Eterno. Eu confio em Deus, eu confio no Pai Eterno. Eu vou lá, eu dobro meu joelho, eu rezo, eu peço para Ele, eu insisto com Ele. É buscar uma sabedoria, é acreditar no algo impossível, no algo invisível. Então a fé para mim é muito íntima, é uma relação muito íntima com Deus, de você acreditar no que você não vê, porém está aqui dentro do seu coração. Eu não vim para pagar a promessa, mas que eu tenho fé no Divino Pai Eterno, eu tenho fé. Música A imagem do Divino Pai Eterno, ela é um ícone da Santíssima Trindade. Então a relação com a fé tem tudo a ver, pois é o centro da fé cristã. O mistério de Deus, que se nos revela um só Deus, mas em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma longa história, não é? O santuário, a devoção existe desde 1840. E durante todo esse tempo foi crescendo a devoção, mais aqui na região de Goiás. Um casal chamado Constantino e Ana Rosa encontrou um medalhão enquanto trabalhava a lavoura, um casal mineiro inclusive, que chegou aqui para tentar a vida. Eles encontraram um medalhão, um medalhão de barro que cabia na palma da mão e eles começaram a rezar em torno daquela devoção que se iniciava na família com o casal, os vizinhos. Depois pessoas que começaram a chegar, a casa não continha mais, fizeram uma palhoça. Depois dessa palhoça passaram por uma capela e depois para uma igreja. Os missionários começaram a chegar para também ajudar para que as romarias pudessem ser cristianizadas, bem organizadas, já que elas tinham uma tendência muito forte a se perder no paganismo. E a partir daí foi se organizando e cada vez mais tomando corpo no centro-oeste. Comecei a perceber depois que tivemos aí uma tragédia gigantesca onde a rodovia J060, por causa de uma inundação, ela foi arrebentada. Hoje pela manhã, quando as águas baixaram, a situação era esta. Um buraco com cerca de 15 metros de extensão e 6 de largura, bem no meio da pista que dá acesso à Goiânia e muita movimentação no local. No município de Trindade também foram muitas pessoas desabrigadas e que estão sendo socorridas pela prefeitura. E a água acabou passando por cima do asfalto. As duas pistas da rodovia dos Romeiros foram interditadas. Por isso nós tivemos uma defasagem gigantesca de Romeiros aqui. Então nós pensamos, nós precisamos dar um jeito de ir até o encontro do povo. Me desgastei, fiz rifa, planejamento estratégico, depois rifa, levo o santuário para a TV. Fui muito criticado, muita gente falou mal, disse que eu estava abusando, que isso nunca aconteceu e tal. E eu fui deixando a coisa levar. De forma que, depois, aqueles mesmos que me criticaram, hoje aplaudem o trabalho tão bonito e a consequência dele, que é tudo isso que nós podemos vislumbrar de um Brasil todo amando e devotando o Divino Pai Eterno. Aqui algumas caravanas, ó, de Belo Horizonte, Carmópolis, Felicidade, São Francisco de Minas Gerais, de São Paulo de Jabuticabau e Oriente, e também uma cavalgada de Jesúpolis, que está aqui presente hoje. Sejam bem-vindos à Casa do Pai Eterno. Deus os abençoe. Nós entendemos que havia necessidade de usar desses meios, os meios de comunicação, a mídia, para fazer o Evangelho chegar mais longe, que muito mais pessoas de todo o Brasil pudessem conhecer a mensagem deste santuário, que é a proclamação de Deus como Pai, a TV, o rádio, são esses instrumentos para chegarmos em todas as casas e atingirmos os corações em todos os lugares. E daí as pessoas aderiram, conheceram, experimentaram esse amor do Pai e estão correspondendo, vindo à Trindade com muita frequência. É um movimento que cresce e é maravilhoso. Eu comecei a assistir através da área de vida, assisti às novenas e comecei a ter uma devoção, comecei a gostar do Divino Pai Eterno. Comecei a conhecer pela televisão, através de um acidente do meu filho. Eu estava muito angustiada e muito triste. Aí uma vizinha falou para mim que eu ficava muito para a rua, chorando, desesperada. Aí ela falou para mim, por que eu não assisti a novena do Pai Eterno? Aí eu falei para ela, mas onde é isso? Eu não conheço. Aí ela falou para mim que era na rede de vida. Fazia uns dois meses que eu nem dormia, porque meu marido estava internado. Eu estava com a TV ligada no Divino Pai Eterno. O Padre Robson estava dando a bênção do Santíssimo. E eu pedi nesse momento com bastante fé, sabe? Na hora eu fiquei emocionada, eu chorei perto dele. E pedi para se enxumar. Eu tenho fé em Divino Pai Eterno. Se a última vez eu estou vomitando, não vou precisar fazer mais nem escaldar para dar na sua boca. Você tem fé em Divino Pai Eterno, você vai ser curado. E realmente foi. Na minha casa, a gente levanta de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é ligar a televisão, colocar na rede de vida. Muito bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que as bênçãos do céu desçam carinhosa e profundamente sobre você nesta terça-feira. Eu vejo que nós, católicos, demoramos a tomar uma iniciativa de levar a evangelização através da mídia, né? A televisão hoje é um veículo inquestionável, no sentido de você levar o conhecimento, de você entrar no interior da casa de uma pessoa e apresentar para ela o propósito de evangelização, que é um trabalho muito bonito que o Padre desenvolve. A referência disso, os evangélicos tiveram essa iniciativa, nós muito superficialmente ali, estava demorando, né? A igreja católica acordar, temos que ser realistas, mas isso já passou. Hoje temos bons trabalhos por todo o Brasil, pela rede de vida, demais veículos de comunicação. Então nós assumimos já como uma herança da nossa experiência missionária, com muita tranquilidade, porque sabemos onde estamos pisando, vamos preparando pessoas e assumindo esse trabalho. Eu quero convidar você que experimenta esse amor, você que faz parte dessa comunhão, a estar conosco de forma muito concreta através da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. Estou esperando você que ainda não é membro, para que comece esse itinerário de fé, de luz, de vida e evangelização.